Pessoal, beleza? Olha só que legal, tô com o Valdir aqui da loja Mundo Aquático, e aí Valdir, tranquilo? Fala aí pessoal, tudo bom? Maravilha, afinal dia 10 tem evento aqui na loja Mundo Aquático a partir das 9 horas e olha, tradição, a galera tá ansiosa hein Valdir? Vamos aí pessoal, vai e não vou decepcionar ninguém hein? Eu tenho certeza, no último evento teve os balões da sorte que foi um sucesso, repete também Repete Vinícius, vai ter no balão, vai ter peixe, coral, vai ter produto, vai ter desconto Fez uma compra, pode estourar o balão, fez uma compra, estoura o balão, aí paga De repente ganha um desconto aqui maior no caixa, sai do lucro Todo balão vai ter alguma coisa, não vai sair de mão vazia Não, não vai Sensacional, bom Valdir, o pessoal quer saber de valores, preços, promoções, hoje já é dia de mostrar alguma coisa, pode ser? Vamos lá Vamos nessa Vamos dar um giro aqui nas baterias, estão lotadas, tem muita coisa sendo preparada e vamos falar de alguns valores Vamos começar aqui por essa bandeja, que cara, não tem espaço pra mais ninguém aqui Não, aí tá cheio pessoal, clubes papaya Beleza, olha só, mudas bem servidas, vai sair por quanto? 30 reais cada uma 30 reais, que mais que você consegue mostrar pra gente nesse vídeo? Vamos aqui Vinícius Boa, olha só Hammer laranja Aham 90 reais a boca 90 reais a boca também, bem diferente, lindaço Lindaço Que mais? Agora vindo aqui Hã? Esse daí, favite zoar Boa Vai sair 50 reais a muda 50 reais a muda também, bem servida Bem servida Zoantos e palitoas, teremos promoções também? Teremos palitoas Teremos sim Vinícius Vamos lá Essas daqui, por exemplo, 20 reais qualquer uma 20 reais qualquer peça, chegou e escolheu, não vai contar pólipo Não 20 reais, bonita hein meu Maravilhosa hein Linda, linda Na sequência, e agora meu, e essa galera aqui? Vinícius, qualquer múchono dessa bandeja, 60 reais 60 reais, cara, muita opção aqui pro pessoal hein Tem muito múchono pra escolher Bem bonito Temos uma bateria sendo preparada, está sendo preparada exclusivamente para o dia do evento É isso aí Isso, vai aumentar a quantidade ainda Legal, cara Como é que vai funcionar aqui? Vinícius, lembra que nós falamos que ia ter corais de 10 reais? Sim Qualquer coral aí de baixo, 10 reais E aqui vai entrar muita coisa ainda Muita coisa pessoal hein Legal, então é isso aí, temos mais aí uma semana de gravações Temos umas palitoas bem bonitas aqui Olha só, e vai ser mini colônias São mini colônias Vinícius Tudo por 10 reais Tudo que tiver aqui dentro vai ser 10 reais Isso mesmo Baita saudão hein Não pode perder Show de bola Tem muita coisa nessa bateria e aqui tem muita promoção também Nesse vídeo, o que você consegue revelar pra gente? Aqui Vinícius, olha só Qualquer trompet dessa bandeja aqui, criptonita 40 reais a peça A peça, não conta a boca Nossa, tem buquezinho aqui meu, 40 reais? 40 reais Maravilha Mais um exemplo do que vai rolar no dia 10 aqui pra gente A Nemo na Rockflower, é isso? Isso aí Vinícius Legal Qualquer uma dessas aí hein Olha só cara, vai ser por quanto pro pessoal? 150 reais cada 150 reais cada uma Tem bastante O pessoal vai poder aproveitar aí Cara, e montar sua coleção de Rockflower, é isso? Com certeza Sensacional E produto, vamos ter bastante promoção de produto? Vamos ter produto As ações vão estar com desconto de 20% pro dia do evento Boa Legal E vai ter uma super promoção das luminárias da Pepperled Legal Inclusive o pessoal da Pepperled vai aqui demonstrando o produto Exatamente Então aproveita e venha conhecer com o fabricante o funcionamento delas direitinho Sensacional É isso aí É dia 10 A gente volta pra mais um vídeo com mais informações E Valdir, bom preparativo aí pra vocês, combinado? Valeu Vinícius Valeu